O Jornal Fato conversa agora com o deputado federal Ibai Edmelo, que é líder do governo e vai nos falar um pouco inicialmente sobre como é que está sendo a agenda nessa recém-nova função adquirida. Deputado, como é que estão sendo os bastidores de Brasília e a sua função nesse tempo de combate ao coronavírus? Querido Ramon, internauta do Fato, eu estou transformando, na verdade, esse momento numa grande oportunidade para ajudar o governo federal dentro da Câmara dos Deputados, a experiência que eu trago do mandato anterior, e naturalmente também fazer disso uma grande oportunidade para o Espírito Santo. Ocupo um posto estratégico, então, diante desse momento, como eu disse, ajudar o governo federal na experiência que eu trouxe do mandato anterior, tendo em vista que foi um mandato muito difícil, muito duro, quatro processos de cassações, votações importantes, que nos dão um amadurecimento, usando essa experiência para distensionar esse debate político, para que possamos avançar com as votações em plenário, as votações importantes que o país precisa, ainda mais nesse momento da emergência do Covid, e, como eu disse, naturalmente, usar desse momento, dessa oportunidade para abrir as portas, para que as coisas, enfim, possam acontecer também no Espírito Santo. Então, transformando num momento difícil numa grande oportunidade. Bom, deputado, uma das grandes notícias essa semana foi o repasse da parcela do auxílio aos municípios. O que a gente só pode dizer aí desse momento onde a sociedade precisa e esse auxílio chega num momento urgente para os municípios capixabas? O presidente Jair Bolsonaro, desde a sua campanha eleitoral, sempre trabalhou menos Brasília e mais Brasil. E assim ele tem se comportado e tem orientado toda a sua equipe. Nós, da base do governo, dentro da Câmara dos Deputados, também temos essa postura. Ainda no início desse ano, antes do próprio Covid, teve um repasse voluntário para os municípios do Espírito Santo, tendo em vista que precisamos fortalecer os municípios. E agora, no Covid, naturalmente, as receitas caíram nos municípios. Isso que acaba complicando para que as prefeituras possam honrar os compromissos. E o Estado, e o presidente Jair Bolsonaro, não teve dúvida, enviou um texto à Câmara dos Deputados. Nós trabalhamos para a sua aprovação e para a sua votação. E esse dinheiro agora começa a chegar na conta dos municípios. Para o Espírito Santo, um valor final, aproximadamente, de um bi em dinheiro nas contas. Somando contas do Estado e contas dos municípios. E mais 500 milhões de perdão de dívida, suspensão de dívida que o Estado tem para a União, também foram suspensas. Também, junto com isso, tem um movimento nosso importante. Nós aprovamos o valor de 2 bi para que possamos atender a todos os hospitais filantrópicos de Santa Casa de todo o país. No Espírito Santo, 37 unidades hospitalares filantrópicas em Santa Casa receberam esses recursos. Mesmo algumas delas que tinham problemas de documentação, está sendo atendido via o Fundo Municipal de Saúde. Nesse primeiro momento, para o Espírito Santo, para o governo do nosso Estado, foram depositados pouco mais de 220 milhões de reais. E para as prefeituras, 135 milhões. Isso será em quatro parcelas. Então, esse valor multiplicado por quatro. Junho pagou a primeira parcela e vamos pagar a última parcela em setembro. Para que as prefeituras tenham condições financeiras de, parte disso, fazer um investimento na saúde. E, naturalmente, com a outra parte de livre aplicação, possam honrar os compromissos para manter a atividade da prestação de serviço público para a população. Para que, principalmente, os mais carentes, os mais necessitados, mesmo com esse momento difícil da economia, os serviços essenciais públicos não faltem para essas pessoas. Deputado, o senhor tem uma visão macro de Brasil, mas também uma visão muito, espírito de santência, afinal de contas, a sua atuação aqui no Estado, muito presente também na região sul. Qual a grande mensagem que o senhor daria para a população nesse enfrentamento à Covid-19, que tem causado essa crise financeira, essa crise sanitária em todo o mundo? Mas, como liderança, o que o senhor pode passar para o povo capixar? Primeiro, é um momento difícil para todos nós. O mundo está em pânico, vamos dizer assim, diante dessa pandemia que não estava contratada por nós até bem pouco tempo atrás. Portanto, eu acho que nós temos, primeiro, ter muito zelo e cautela para que possamos superar esse momento. Acredito que nós vamos superar esse momento tão difícil. Eu, naturalmente, desde o momento inicial, tenho uma posição muito crítica a esses fechamentos totais do comércio e da indústria, porque o Brasil não pode se dar ao luxo, como o país, como a Alemanha, como a Inglaterra, que tem uma reserva econômica para superar o desafio. Então, é pedir realmente para que tenhamos bom senso e equilíbrio, possamos manter as atividades econômicas funcionando. A agricultura não parou e não pode parar para que não falte alimentos brasileiros. Temos suportes importantes aos caminhoneiros, que naturalmente têm essa função também social. O auxílio emergencial teve um problema no começo, mas começou a chegar as pessoas. Então, é para que realmente, quem puder ficar em casa, fique, para que as atividades essenciais possam funcionar, possamos manter a atividade econômica. Eu tenho certeza que tudo isso vai passar. Vamos fazer muito investimento na saúde, nas nossas redes hospitalares, na nossa prefeitura, para dar esse atendimento à nossa população. E eu tenho certeza que tudo isso passando, nós vamos estar preparados para retomar a economia do país, retomar o emprego, a renda e a dignidade. O Brasil tem uma chance, nesse momento, de fazer uma revisão, sim, das suas contas públicas, dos seus gastos públicos. Então, mesmo após essa pandemia, eu tenho certeza que vamos sair fortalecidos para reconstruir o Brasil na direção que a gente precisa e merece, o país dos brasileiros, de quem trabalha, de quem tem dignidade, de quem produz renda para a nossa população. E o Espírito Santo, com a sua carteira de projetos e investimentos estruturantes também na agricultura, tem a oportunidade de criar novos mecanismos no setor de turismo, de serviço e negócio, para que possamos retomar esse investimento, para que o Espírito Santo possa realmente viver o seu grande momento de crescimento, mesmo após a pandemia, eu estou muito confiante.